Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Você sabia que o advogado é o primeiro juiz da causa? Leia Crônicas de um Criminalista, de Cláudio Gastão da Rosa Filho. Pegue na livraria de sua preferência, na Amazon ou em www.almedina.com.br. Hoje é quinta-feira, eu encontro com ele, um professor, para chamar de nosso, Dionísio da Silva. Qual será o cenário hoje? Vamos ver o cenário. Cadê, professor? Você está no Matagal? Não está. Não, o professor estava no Trigal, exatamente. Olá, professor. Bom dia, querida Agatha. Bom dia, querido Vinícius. Hoje eu não estou mais no agronegócio. Só por esses minutos. E ainda não arrumei a biblioteca, porque senão a nossa gatinha aí ia dizer o professor está com os livros em desordem, continua em desordem, viu, Agatha? Então eu vou ter esse fundo aí. Tudo bem com vocês, né? Estou acompanhando o jornal aqui, o nosso querido Rodolfo Schneider e seus blue caps aí. Estamos aqui, professor. Professor, temos hoje algumas dúvidas associadas a palavras de origens indígenas. Por exemplo, peteca, tapioca, Ipanema, Copacabana. Como que nós assimilamos palavras tão bonitas? Como que elas chegaram aos nossos dicionários, professor? Bem, Vinícius, queria primeiro dizer como é que a gente fez essa pauta. Eu não gosto daquelas entrevistas de professores universitários que perguntados sobre qualquer coisa começam assim. Em primeiro lugar, eu gostaria de ir lá ver em meia hora os coitados dos editores dos telejornais e operações da mídia ficam em pânico, né? Mas tem que dizer o seguinte. Eu estava assistindo a uma entrevista da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que, na verdade, é um nome que ela adotou, porque o nome dela é Sônia Boni de Souza Silva Santos. Então, deve ser também minha prima, né? Tem Silva e a grande família Silva. E ela levantava na entrevista, respondia na entrevista concedida ao José Carlos Matos, que é um escritor e jornalista, um dado desconcertante. Em 2010, o Brasil apresentou 896 mil indígenas e, no censo de 2022, aparecem 1.652.866 indígenas, um aumento de 84%. Como houve um aumento de 84%, o José Carlos quis saber por quê. E a ministra disse, olha, disse uma coisa, aliás, de que eu desconfiava. Deixou dito, né? Que, sobretudo no sul do Brasil, eu notava que as pessoas descendentes de indígenas tinham como que um resto de medo, por bons motivos, porque mataram quase todos os índios, ou de pudor, assim, de dizer que eram descendentes de índios. E agora, para concluir essa primeira parte, Vinícius e Ágata, surgiu um novo conceito que está deixando orgulhosos aqueles que são descendentes de indígenas, não moram lá nas aldeias, moram no setor urbano, nas grandes cidades, nas metrópoles, mas recuperaram uma noção estratégica, que é o pertencimento e pela autodeclaração. É claro que a autodeclaração é controvérsia. Eu não posso chegar diante de vocês e dizer, olha, eu sou sueco, sou alemão, tem que documentar isso. Mas daí, então, chegamos à pauta, que são as palavras que tem cerca de... Existem cerca de 10 mil palavras só provenientes do tupi, que era a principal língua indígena e o principal povo. Depois, há várias palavras, mas milhares de palavras do Guarani, do tupi-guarani, do tupinambá, uma língua que chegou a ser proibida no século XVIII. E, olha, eu tenho verdadeiro pavor de citar a mim mesmo, mas eu fui roteirista de cinema nos anos 70 e 80, e nós acabamos de lançar um dos roteiros que eu fiz em parceria do cineasta Silvio Bach. Lançamos em livro, é República Guarani, que é o título do seu longa-metragem. E Guarani quer dizer guerreiro, assim como tupi quer dizer o povo principal. E agora, respondendo objetivamente à sua pergunta, para a gente prosseguir, Vinícius, existe uma controvérsia muito grande sobre as palavras de origem indígena. Eu vou exemplificar, então, com duas. Nós somos cariocas. O que é carioca? Segundo os registros do século XVI, os índios chamavam carioca a casa do cari. Oca é casa? A casa do cari, que é o homem branco. Então, a casa do homem branco. Daí as palavras vão alterando os significados. Jabá. Eu não vou pedir um jabá aí para você, viu, Agatha? Mas, por exemplo, jabá é carne seca em tupi. Nem gosto de carne seca. Por que virou alimento, na verdade? Por que virou gorjeta? A pessoa fugia com algum alimento, então, fugia com aquela carne. E daí virou... Desculpe, agora que eu vi que você ia falar. Desculpe. Não, só falei que eu nem gosto de carne seca, professor. Então, nem dava para eu te ajudar no jabá. O jabá não iria ajudar, né, Agatha? E daí tem assim, ó. Perereca. Perereca, como nós sabemos, virou palavrão. Eu estou fazendo um dicionário dos palavrões. Quero reduzir, fazer um livro pequenino que quero publicar esse ano. Por que perereca virou palavrão? Se perereca em tupi, ou do tupi-guarani, quer dizer aquele bichinho que pula, pula muito. De pular a tremer, passou a designar outras coisas. E daí o professor lá da USP, o Francisco Bueno, dizia, não, não tem nada a ver com isso. Perereca é onomatopaico. A voz desse sapinho, que não é sapo, é rã, parece assim, perereca, perereca. E daí ficou perereca. Então, xará. O problema da perereca, professor, é a quinta série. Quando a quinta série escuta o perereca, aí vira o problema. Tá o dono lá que é lindo. Não, não, professor. Isso é intriga, professor. Olha, o Agatha, eu acho assim, a mulher é a melhor parte da natureza humana. E a perereca, agora já palavrão, mas as pessoas reduziram para pepeca. Olha a viagem que as palavras fazem. Há cerca de 300 nomes para o órgão sexual feminino, nomes populares. E eu concluo essa segunda intervenção, continuando a nossa conversa. Espero que prossiga. Com a palavra xará. Nós não usávamos xará. Xará quer dizer o meu nome. O índio dizia, bom, esse aí tem o mesmo nome que o meu. Era raro, mas havia. Então, ele era o meu xará. Tem o mesmo nome que o meu. Com as devidas variações, porque depende sempre como você ouve. O vinícius é vinícius do latim, terminado com u e com s. Há vinícius com o s. Há viníciou com o. E daí, como é que os romanos chamavam o xará? Chamavam de tocaio. Veio para o português como tocaio. Porque a pessoa que se chamava caios, e a esposa dizia, ubi caios, ubi tu caios, ibi caia. Onde você for caio, eu sou caia. Quero dizer, eu estou sempre com você. Era esse o sentido do tocaio na antiga Roma. Então, todo mundo que for caio, a gente pode chamar de xará. Fala, xará. Fala, xará. Então, tá bom. Pode. Quando eu perguntar, imagina. Eu vou perguntar para o Caio. Caio, um Caio aleatório, hipotético. Caio, seu nome, qual o significado? Xará. É isso. Xará. Então, e xará, Agatha, inclusive, é nosso e é uma forma de reconhecer esse passado indígena que nós tivemos, e depois tem outra, tudo é controverso, né? Nós chegamos a dizer, os linguistas dizem, existem 240 línguas, inclusive tem alguns municípios brasileiros que são bilingües, tem uma língua indígena como oficial ao lado do português. Mas, hoje, se calcula, e é sempre uma estimativa, que existam 500 línguas indígenas e, claro, centenas delas nós não conhecemos. Algumas delas têm um único falante e, quando ele desaparecer, nós não teremos feito o registro do vocabulário daquela língua, né? Muito bom, professor. Uma das línguas é o Axaninca. Axaninca é uma etnia que vive no Acre, na fronteira com o Peru. Zé, a palavra tchaapa em Axaninca, por exemplo, significa galinha. São palavras que têm um som completamente diferente das outras, do mesmo significado em outras línguas que temos no Brasil. Que riqueza, não, professor? Que riqueza. Ô, Vinícius, queria te acrescentar uma outra coisa. O maior linguista, o maior poliglota do mundo era brasileiro, vivia em Canela, no Rio Grande do Sul, terra fundada pelos meus ancestrais, está lá na praça a estátua de um deles, e era o Carlos Freire. Ele sabia 162 línguas. Ele morreu durante a Covid, essa gripezinha aí que não ia matar ninguém, matou quase um milhão de pessoas, né? Levou também meu querido amigo Carlos Freire. E era impressionante como ele me dava origem de palavras como essa que você citou agora. Na Amazônia, há um patrimônio muito referido. É o petróleo, são as jazidas de minérios, mas ninguém fala. Na Amazônia, que eu digo Amazônia toda, né? Peru, Brasil, Venezuela. Há um patrimônio linguístico que nós precisamos pesquisar na Amazônia. E sempre esbarra naquilo, poucas verbas para pesquisa, pouca verba para os saberes, né? Mas eu queria, então, dizer o seguinte, todo contrato que está aparecendo aí, aparece na mídia assim, colocar um jabuti. O jabuti, os índios chamaram assim porque é um animal que a respiração é muito notada. Então, ele foi designado pelo fôlego, ou então, segundo outra hipótese, pela persistência dele. Mas daí o jabuti é assim, o jabuti foi posto ali. Como o jabuti não é posto num galho de uma... não sobe num galho de uma árvore e nem sobe num contrato, alguém o pôs ali. Mas veja, a viagem que a palavra fez, não é? Saiu lá do chão, foi numa árvore onde ele não estaria por sua vontade, nem por seus poderes, e veio parar num contrato que os parlamentares examinam. Então, nós temos um mundo múltiplo, cheio de complexas sutilezas. Mas este programa certamente será continuado por outros, como dizia um conhecido proprietário de jornais, se um dia, por acaso, eu vier a faltar. Não, isso é uma certeza, um dia a gente faltará, né? Ô, professor, não, quinta-feira que vem a gente está aqui de novo, o horário está estourado. Um beijo, professor. Beijo, Agatha, porque você é a minha bedela preferida. Um abração, Vinícius. Um abraço, professor. Até quinta.